O Exército Brasileiro tem a missão de garantir a soberania nacional e dos poderes constitucionais. A força é organizada em armas, quadros e serviços. Os militares combatentes estão nas armas que se dividem em infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e comunicações. Já os quadros são compostos por engenheiros formados pelo Instituto Militar de Engenharia, responsáveis pela produção e manutenção do material bélico e pelo desenvolvimento de novas tecnologias. Por fim, na área de serviços estão os oficiais de saúde que trabalham em missões humanitárias no Brasil e no mundo. Legenda Adriana Zanotto